Sim Agora podemos falar da primeira Grande trivia da cidade de Hyrule Graças ao Kaipor Obrigado por me lembrar Por muito pouco o sistema de horas Presente em Majora's Mask O fato das pessoas terem rotas Dependendo do horário O horário tal, a pessoa vai andando Igual Harvest Moon faz Quase que foi implementado Não só na cidade de Hyrule, mas no jogo Como um todo, então não só na cidade de Hyrule Na verdade era a cidade de Hyrule Talvez fosse ter Kakariko Mas o que acontece é Não foi implementado Tiveram que cortar essa ideia porque fica muito complexo De colocar no jogo e fazer funcionar perfeitamente Até porque era uma coisa que eles não sabiam Fazer ainda Porém aparentemente quem sugeriu isso foi o Eiji Aonuma O diretor de Majora's Mask que já tinha feito Um outro jogo no Nintendo chamado Marvelous Que é um jogo que eu tinha muita vontade de trazer pra live Que insistiu na ideia Fazendo com que Majora's Mask Tivesse essa mecânica como ponto principal Então era pra ter dia e noite Com um reloginho Igual o de Majora O problema é que Quando eles fizeram o Ocarina Eles não sabiam fazer isso Então eles tiveram que cortar isso Falar não A gente não sabe se isso vai dar certo A ideia tá muito ambiciosa Tá saindo do escopo Vamos ter que cortar o tempo Só que aqui o Kaepora Gaibora fala O fluxo do tempo dependendo do lugar ele vai fluir Dentro de cidades o tempo para Isso fica explícito Só que na época Ninguém reclamou disso Cara esse jogo já é um tapa na cara Muito intenso De tipo Nossa o tanto de coisa que o jogo muda Porque gente Antigamente o jogo era uma coisa tão rudimentar Que tipo Meu Deus o dia tá mudando Eu posso explorar um ambiente 3D Eu posso mirar com um estilingue Eu posso Sei lá Mergulhar na água De um jeito realista Tipo Ocarina of Time foi um jogo Que causou muito impacto né Bom acho que eu já posso já falar A trivia dela né Malon é baseada na personagem De Link's Awakening Marine Uma personagem que tem cabelo vermelho igual a ela Com o período que tem ela E ela também canta E tanto Malon quanto Marim Gostam de animais É basicamente tipo Malon Marim É uma referência direta de Link's Awakening Saiu pra fora do campo de flor Para Pronto Virou uma fada Sáfada E sim A parada na verdade é o seguinte Você tem que andar Bem devagarinho Perto da flor Chamar a atenção De uma fada Uma borboleta Dessa É porque uma das borboletas É falsa na verdade Tipo As outras são verdadeiras Mas a falsa Ela sempre vai se sentir Atrevida pelo pau Rúpia vermelha Aqui no coisa Dinheiro Por acaso Talon também é baseado Num dos personagens De Link's Awakening Que né Por assim dizer Meio que Fala com o Link E dá o escudo De volta pra ele Talon é baseado Em dois personagens Um que é o Tarim Do Link's Awakening Ou lá O pai da Malon E Mario Repara que a roupa dele É vermelha Tem uma Tem um sobretudo azul E eu não sei se vocês estão reparando O broche dele Do prendedor dele É o Bowser E tanto o Talon Quanto a Malon Eles tem esse broche E sim O lado que o Mario Tá dormindo É exatamente igual Ao 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 do Ao do Talon Como vocês podem ver aqui Cipá deve ser A mesma animação Só trocou o boneco Vamos tentar novamente E o pior de tudo É que assim O jogo chama O item de galinha Porém O galo De Hyrule Ele é cúcu Vamos lá Que hoje eu tô Osado Hoje eu tô Osado Hoje eu tô Osado 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 Totalmente osado Oi, tio Não, e sabe qual é o mais irônico? Metal Gear Solid lançou Dois meses antes de Zelda E tipo Nenhum dos dois times Compartilhou a informação Com o outro Em nenhum momento Vazou Vazou, guardinha Vazou Bomba Aqui, ó Cadê aqui Cadê aqui No foco Do mouse Aqui, ó Aí daqui desse lado Dá pra ver o Mario E o E aí Ali no canto Morra, Mario Não 20 contos de grátis Isso numa carteira Completamente cheia de tudo, né Mas assim, gente Na real O castelo de Hyrule Ele deveria ser explorável Em seu interior É porque assim Tem o beta do Ocarina of Time, né Eu posso mostrar pra vocês Como é que é com um pequeno vídeo Mais ou menos, né Tudo que vocês vão ver aqui É dentro do castelo de Hyrule Sem sacanagem, tá Sem zoeira Isso foi comprovado pelos Experts Estudiosos de Ocarina Sim, isso aqui é dentro do castelo de Hyrule Isso aqui é dentro do castelo Dentro do castelo Estalfos Beta Montanha da Morte Fora do castelo E a Triforça Tinha como pegar a Triforce Isso vai voltar pra cá, tá Isso vai voltar com Uma parada bem especial É uma das salas beta do jogo Eles reaproveitaram a sala Pra poder fazer essa cena Só que por causa dessa janela Não dá pra ver quase nada, né A... Ta... Da, né A... A... Aなた... A... 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 Olha a pedra! Não tem... Isso aqui eu tenho há mais 10 anos, na real. Isso aqui... Eu fiz isso aqui em 2000... CIPA 2012, na real. Não, 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 mentira. Não, não. Com certeza 2013. Isso aqui... Com certeza foi 2013. Não, eu comprei. As pedras eu comprei e fiz o negócio de biscuit mesmo. Eu modelei e pintei. Mas as pedras em si eu comprei. No formato exato e fiz as pedras. Ah, by the way, isso é uma outra trivia que eu não cataloguei, tá? Mas... Esses guardas daqui... Eles foram feitos... Foram feitos pra ficar dentro do castelo. Eles são completamente diferentes dos guardas... Dos guardas do lado de fora, né? Então, esses guardas são os guardas do rei mesmo, tá? Hum? Não sei se vocês conseguem enxergar. Daqui... Dá pra ver um pouco do símbolo chica na adaga da impa aqui, ó. Mas acho que... Acho que do lado de fora do castelo dá pra enxergar. Zero dano. Como riutau ou boita? Eu acho que eu vou ter que dar um zoom aqui na 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 na... É, eu acho que daqui não dá pra ver muito bem, mas... Isso aqui que tá no... Na adaga da impa aqui, ó. É, de fato, o símbolo chica. Ela tem isso aqui realmente na adaga. Tipo, cara... Eu nem... Na época, tipo, caramba, eu não ia nem reparar que isso aqui era uma adaga, né? Mas a impa tem, de fato, uma adaga. E sim, é... Antes de mais nada, né? É justamente Ocarina of Time que cria o clã do Shika, né? Que... Que acaba voltando no Zelda 3D de alguma forma. Mas o Shika, eles têm um papel muito mais fundamental no Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, né? Desmontei no oftomotoには,私の生まれ育った村, Kakariko村がある. 話を聞いてから, Desmonteiを向かおうがいい. O前に授けた歌は, 大族のものだけにも許される不思議な力を持った歌だ. 大族に関わるものの, 美の証ともなろう. それを覚えておくのだ. 姫は、お前がこの城へ戻ってくるのを待っておら. それでは、頼んだぞ! ん? Sim, eles estão... Eles não só estão vivos, né? Assim, pelo menos o pouco que restou deles. Se bem que eu acho que é melhor voltar aqui depois de conseguir algumas outras buziquinhas, né? E sim, a Canção da Zelda é uma das canções mais úteis do jogo, e não apenas por ativar símbolos secretos da Triforça, mas por fazer uma coisinha que... Então, lembra das Pedras da Fofoca? As pedras que você bate, elas balançam... Então, tocar a Canção da Zelda perto delas... soltar uma fada, né?